O desenvolvimento sustentável na Amazônia e a realização da COP30 no ano que vem, Belém, no Pará, estão entre os principais temas de um encontro nesta segunda-feira entre o presidente da França e o presidente Lula aqui no Brasil. E quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Luana Karen, que fala com a gente direto da capital paraense. Olá, Luana, boa noite. O que está previsto nessa agenda do Macron aqui no Brasil? Olá, Carol, boa noite para você. Esse será o quarto encontro com Emmanuel Macron, desde que o presidente Lula tomou posse para o terceiro mandato em janeiro do ano passado. A previsão é que o presidente Lula recepcione Macron amanhã à tarde aqui em Belém e os dois sigam juntos de barco até a ilha do Kombu, que fica a cerca de 15 minutos da capital paraense. O local abriga poucas casas e instalações em palafita na beira do rio. Os presidentes vão visitar uma fábrica artesanal de chocolates e se reunir com lideranças indígenas. Na pauta, o bioma amazônico. Lembrando que a França, por conta da guiana francesa, faz fronteira com o Brasil e detém 1,4% da floresta amazônica sob seu domínio. Lula e Macron devem falar sobre preservação ambiental, agenda climática, do desenvolvimento econômico local, da promoção do comércio e da integração de áreas fronteiriças e comunidades indígenas. O encontro reforça ainda a retomada do protagonismo do Brasil no mundo. No ano passado, o Brasil assumiu a presidência temporária de instâncias como o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. E também assumiu a presidência temporária do BRICS, grupo que reúne as economias em desenvolvimento. Em 2025, o Brasil vai receber a cúpula do clima das Nações Unidas. A sede vai ser aqui em Belém do Pará. A capital paraense já está se preparando para receber líderes de mais de 190 países que vão discutir o futuro da humanidade sob a perspectiva da proteção do meio ambiente. Vamos ver na reportagem que nós preparamos. Davino herdou do pai a banca no Mercado Vero Peso em Belém. Há 35 anos, ele oferece aos clientes o tradicional açaí com peixe frito. Isso aqui é uma coisa só nossa, né, cara? As pessoas vêm de outros estados justamente para conhecer esse prato. Quando chegam aqui, dificilmente a pessoa dizer, poxa, não gostei. É raro, viu? Tem pessoas que falam, não, não gostei do açaí, mas do peixe. É difícil alguém dizer que não gostou do peixe daqui. Paraense de nascimento, Nazaré mora há 22 anos na Holanda. E há pelo menos 20 não vinha a Belém. Aqui visitou a mãe, matou a saudade da comida e está levando lembrancinhas para os patrões holandeses. Eu senti a falta do açaí, do tacacá, da comida típica de Belém. E estou levando aqui uma pimentinha, um presentinho para os meus patrões, para a minha patroa, para as pessoas que eu gosto, agradável, que gostam muito de mim na Holanda. Às margens da Baía do Guajará, o mercado ver o peso é parada obrigatória para quem quer conhecer a cultura e provar a culinária paraense. O local é considerado um dos mercados públicos mais antigos do país. Tacacá, tucupi, maniçoba, açaí, cachaça de jambu. São vários os produtos made em Pará que fazem sucesso no Brasil e devem ser apresentados ao mundo durante a Cúpula do Clima, que será realizada em novembro do ano que vem. A expectativa é de que Belém receba cerca de 40 mil visitantes durante os 10 dias da COP. E se a culinária e a cultura paraense estão prontos para serem apresentados ao mundo, a infraestrutura da cidade deve passar por uma pequena revolução. O parque da cidade, que está sendo construído para sediar o evento, está com quase 30% das obras prontas. A área de 500 mil metros quadrados terá espaço para múltiplas atividades e instalações esportivas e será um dos grandes legados da COP para o povo paraense. Eu não tenho nenhuma dúvida de que este momento de transformação a partir do desafio da COP30 em Belém estará deixando um legado de grandes conquistas para que os belemenses, paraenses e amazônidas possam ter na nossa capital certamente uma referência para o planeta no que diz respeito à floresta. Outras sete obras estão sendo executadas em parceria com o governo federal, somando mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Entre elas está a revitalização das avenidas Doca e Tamandaré, que dão acesso a pontos turísticos de Belém. As vias vão receber rede coletora de esgoto, áreas verdes, academia ao ar livre e ciclovia. Também será construído um novo terminal hidroviário na Cidade Velha e feito a macro-drenagem da bacia do Tucunduba, o que promete solucionar os problemas de alagamento em Belém. Para o governador do Pará, é importante também que o mundo saiba como é viver na maior floresta tropical do mundo. A COP será na floresta. A COP será não a cidade da floresta. Se Dubai apresentou a suntuosidade dos seus prédios, nós vamos apresentar a suntuosidade da nossa floresta. E se nós queremos discutir meio ambiente, nada melhor e não há lugar melhor do que na floresta amazônica para fazer isto. Portanto, quando se discute floresta, quando se discute o papel da floresta para o equilíbrio do clima, todos que falam sobre nós precisam nos conhecer. Brenda é pesquisadora no Imazon, um instituto que trabalha há mais de 30 anos com pesquisa na Amazônia, voltada para o desenvolvimento socioambiental. Para ela, a COP30 será representativa do futuro que teremos como humanidade. Vai ser uma COP muito relevante, não só por estar no Brasil, relevante para a gente, mas do ponto de vista de negociação climática. É uma COP que vai sinalizar até que ponto a gente vai realmente conseguir ou ter uma esperança de chegar em 2030 com um cenário melhor do ponto de vista climático, um cenário ainda mais desafiador do que a gente está tendo. Após o encontro aqui em Belém amanhã à noite, Lula e Macron seguem para o Rio de Janeiro. Na manhã de quarta-feira, os presidentes vão para Itaguaí, na Costa Verde Fluminense, onde participam do lançamento ao mar do terceiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. O projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria com a França, firmada ainda em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. Após essa agenda, Lula segue para Brasília e Macron vai para São Paulo, onde participa na quarta tarde de um fórum com empresários franceses e brasileiros. Na quinta-feira, Lula e Emmanuel Macron voltam a se reunir, dessa vez em Brasília, onde o chefe francês vai ser recebido para uma visita de Estado. Os dois presidentes vão ter uma reunião bilateral e vão assinar uma série de acordos, pelo menos 10, que envolvem cooperação em informações e também investimentos na casa de 100 milhões de reais, envolvendo o BNDES, o Banco da Amazônia e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Carol, volto com você. Ok, Lula, obrigada pelas informações e bom trabalho aí.